Música Esse meu marido, ele só inventa, só inventa Bruna, vamos ali comprar o espelho pra colocar lá na sala? Vamos, ok! Ele me inventa de almoçar, eu vim com uma roupa, praticamente ficar em casa Eu vim com oleg, esse télis, todo alargado, pra vir almoçar Ao invés dele avisar, né? Bruna, eu vim pra almoçar, ele inventa as coisas na hora Eu com essa cara, com o cabelo todo pra cima Aí eu peguei esse casaco dele aqui, ó, pra disfarçar Que eu tô com uma blusa de ficar em casa Ai, esse Marquinhos só inventa, né, Marquinhos? Luta de blusinha, ó, casada de 18, 17 graus, ó Vamos almoçar E aqui nesse restaurante é parecido com o que fomos... Tá bom Com os nossos filhos É buffet, é um valor único, é 11 euros E come à vontade, ó Tem buffet, tem doce, tem cascata de chocolate, tem comida japonesa Quer batatinha? Não, batata eu não quero não Ah, e tem aquele negócio de... Cirizinho Cirizinho, ó Vou pegar um, pega um pra mim Aí eu peguei aqui camarão com fogo melo Parece de queijo isso aí, né? E tem muitas opções E o prato já tá bem colorido Aí eu peguei aqui um sashimi, eu acho Vou pegar a salame Não, tá bom E aqui também tem as carnes cruas Pra poder... A sal Isso aqui, tudo cru, ó Hum, amor, tem salmão aqui, ó Vou pegar desse aqui, cru mesmo Pra mim comer Pega aqui, bota isso aqui Cru Quantos? Quantos? Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vou pegar pra entregar Tem peixe Ó, uma variedadinha E aqui tem frutas Tem sorvete também Ali tem mousse Depois quando eu pegar a sobremesa Eu mostro pra vocês E pedimos duas colas Aqui eles falam cola O Marcos sempre fala Coca-Cola E eles não entendem O que a gente pede É, tem que falar cola E a sobremesa daqui É uma delícia Foi que dia que viemos aqui No dia dos namorados, né? É, no dia dos namorados Eu falei com vocês Que viemos É, jantar fora Foi aqui A gente gostou demais daqui Gostamos mais desse daqui Do que do outro Do que do outro Que fomos com os nossos filhos Aqui tem mais opção E o sorvete daqui também É uma delícia Música Música Tchau. Chegou o prato de grelhado e vem assim, ó. Eles colocam tudo misturado. Tu pediu pra colocar sal? E quando não pede pra colocar sal, vem sem nenhum sal. Aí fica super sem gosto. Os potes de sorvete, ó. Fica aqui. Pega, ou não. Pega à vontade. Ó, vem a sobremesa, sobremesa do Marquinhos. Agora eu vou ver o chocolate. Aqui nessa casa china vende tênis. Cara, os tênis estão lindos. Eu sou doida por tênis. Nossa, esse aqui também. Esse aqui não gostou? Não muito, muito brilhoso. Gostei mais desse aqui, ó. Nossa, esse aqui tá lindo. Lindo, lindo. Tava vendo uns aqui. É 16 euros. Olha esse aqui. Que gracinha. Olha esse. Esse aqui tá 18. Tem esses daqui também. Bem bonitinho, ó. 17. Qual que você tá falando? Bacana, esse aí. Pra cá tem mais. Nossa, é muito tênis, ó. Tem bota. Promoção nos artigos assimilados. Cadê esses artigos assimilados? Será que é esse preciinho verde? Essa bota tá 20? É, tava 28 e foi pra 20. É, tá tudo na promoção. Tem de 18 aqui essa daqui. É porque tá indo embora o inverno. Aqui é 18. Então eles tão colocando na promoção. Olha essa, 19. Desse modelo aqui se usa muito aqui. Ó, bonitinho. Essa aqui tá sem preço, mas essa aqui tá 15,95. Bonitinho. Tá 15,95 também. Tem salto. 18,95. Esse aqui. Aí tem azul, branco, brilhoso. Esse aqui tá 18. Oi, amor. Mas na left é mais barato, amor. Eu já vi até por 7. Esse aqui, ó. Tá bacana também, ó. Pra cá tem roupa. Essa loja é gigante. Ó. Tem parte de roupa, parte de decoração. Esse aqui tá 19. O preço dele é 19,95. Que é esse aqui. Esse aqui também tá bem bonito. Esse aqui tá... Tá 18. Ó ele, rosa. Que lindo. Que lindo. Tem de salto mais grossinho. Esse aqui tá 19 também. É, mas que tá precisando de um... Um sapato social ou um sapatênis. Essa bota tá bonita, hein? Olha só. Pra homens só tem isso aqui. Isso é injustiça. Ai, eu vou comprar uma mesa. Pra homens só essa sessão. E pra mulher toda essa sessão aqui, ó. De quatro corredores. É muito injustiça. Será? Será? 50% de desconto, ó. Coisas pra festa. Uma vela. Tudo com 50% de desconto. A vela tá 65 cêntimos de 1,25. E tem porta-retrato com 50% de desconto. Olha esse aqui. Tá 2,50. Tem outros modelos aqui, ó. E o brinquedo também. Ah, não. Tem mais coisa aqui. Ah, não. Esse aqui não tá com 50% de desconto. Não tem mais coisa aqui, tá? Aí, Marque, tá aqui pegando pra ir, mano. Esse bebê, ó. De 11 e pouco foi pra 5,95. Aham. E tu acha um ferroramazinho? Você que sabe. 4,50 ferroram. Aqui, esse carrinho aqui é de controle? Não, né? Não. 10,50. Ele gosta de carrinho de controle. O que? Esse aqui, amor. 8,50. Acho que ele vai gostar mais desse aqui, hein? Não. Aqui, esse aqui. Esse aqui, ó. Também, ó. Esse aqui é de controle, ó. Ele ama a carrinho de controle. Esse é de controle? É. Tem aqui de controle também, ó. Esse aqui, ó. Tá legal. Esse aí também. Qual dos dois? Esse aqui é o mais bonito, né? Você mostra? Agora vamos fazer o que realmente viemos pra fazer. Que é pegar o espelho. E cadê? Aqui. Tem desse dali e desse aqui. E esse aqui, de papel de 95. Vamos fazer igual lá na entrada. A corda já temos. Então é isso? Agora já são sete horas e a gente chegou em casa mais ou menos seis horas. E meu celular voltou da rua descarregado. Estava esperando ele dar uma carguinha pra vir continuar aqui gravando o vlog. E passamos na Lefty. E o sino atrapalhado. Comprei algumas roupas na Lefty. Comprei também na New York. Vou mostrar aqui pra vocês o que compramos. E comprei as pelas coisas que eu tinha mostrado pra vocês lá naquela loja. Então ele tá aqui. Ele já abriu. E vamos fazer aqui o que a gente se programou pra fazer. Era pra gente, esse horário, já ter terminado de fazer tudo. Mas como a gente foi resolver outras coisas. E estava gravando também o outro vídeo. Acabou ficando um pouco enrolado. Mas até dez horas da noite a gente consegue finalizar tudo. Será, Marquinha? Vamos tentar. E eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei rapidinho. Porque já tá tarde. E se não vai passar do horário pra poder furar a parede. Aí lá na New York eu comprei essa bolsa aqui. Que estava na promoção. De 29, estava 9,99. E eu estava precisando de uma bolsa assim grande. É pra igreja. É pra igreja. Eu só tenho bolsa bem pequenininha. Então eu estava precisando de uma bolsa grande. E os brinquedos que o Marquinha pegou pra Manoel. Ele já abriu. Tá até aqui as caixas. Aí lá na New York eu peguei esse blusão. Que eu tinha ido lá na semana passada. E tinha visto essa blusa. Até gravei no blog pra vocês. E a moça do caixa não estava lá no caixa. A gente ficou esperando um tempão lá. E não apareceu ninguém no caixa. A gente deixou as coisas lá. E fomos embora porque a gente estava com pressa. Aí hoje como eu voltei lá. Eu trouxe esse blusão. E estava R$ 2,99. E a malha é muito boa. Peguei esse aqui. Que é um suéter. Estava R$ 2,99 também. Cheio bem bonitinho pra colocar pra dormir. Agora que ele está tão frio. Dá pra dormir sem calça. E ele fica igual um vestido. Aí eu comprei um sutiã. Esse aqui é pra Evelyn. Estava na promoção também. Eu gosto muito de ir na loja. E ela está com essa etiquetinha laranja. Isso significa que está em promoção. Ele estava R$ 4,99. Esse topper aqui estava R$ 2,99. E a malha dele é muito boa. Assim. Ele era R$ 7,99. Aí baixou pra R$ 4,99. E o valor final foi pra R$ 2,99. Peguei esse daqui. Esse aqui é pra Emily. E o outro é pra Evelyn. E esse aqui também estava R$ 2,99. Peguei esse cinto. Os cintos estavam praticamente todos eles. Na promoção tinha uns de R$ 2,99. Uns de R$ 1,99. Tinha lá um de R$ 1,00. Eu peguei esse aqui. Estava R$ 1,99. Não sei se eu vou pra focar no valor aqui. Ele era R$ 5,99. Foi pra R$ 1,99. Eu achei ele bem bonito. Essa blusa aqui estava na promoção por R$ 4,99. De R$ 9,99 foi pra R$ 4,99. Aí pegamos pra Marquinhos e Marquinhos e Bruno. Eles dois usam praticamente o mesmo tamanho de roupa. E eles fazem igual eu faço com as meninas. A gente compra as roupas e vai usando as três. E eles fazem a mesma coisa. Eles compram a roupa e os dois vão usando. Essa blusa branca aqui também. Que é com manga. Bem bonita. E ela também estava na promoção de R$ 2,99 por R$ 4,99. Essa aqui também estava na promoção. É de manga. Atrás de escrito em preto. Achei bem bonita. E ela foi R$ 4,99. De R$ 14,99 por R$ 4,99. Aí Marquinhos comprou esse sapatênis pra ele. Esse aqui eu creio que o Marquinhos vai usar mais do que o Marquinhos. O Marquinhos não gosta muito desse estilo de sapato. E ele foi R$ 14,99 na loja... Sportzone. Sportzone. É muito boa essa loja pra comprar tênis. E na Left, né? Você tem a Left. E na Left compramos essa calça jeans. Masculina, ela estava R$ 9,99. Tinha a pequenina também, estava R$ 8,99. Mas eu nem trouxe. Aí pegamos duas jeans. Iguais. E uma preta. Todas elas são masculinas. Essa aqui, ó. E lá na Casa China, eu peguei... Essa calça estava R$ 1,70. E agora na primavera, eu vou usar bastante esse chico de calçola. Com uma blusinha branca, com uma blusinha preta, com uma rasteirinha. Por R$ 1,70. Eu não vou te ver deixar de trazer. E uma blusa social preta. E foi na Left também. E foi R$ 5,99. A gente queria até pegar mais uma blusa social. Mas não tinha cores mais bonitas nem elas. Mas não tinha mais bonitinha. É, a gente só bonitinha lá. Não estava muito legal. A mais bonitinha era essa preta mesmo. Então agora a gente vai colocar aqui as coisas no lugar. E ver como vai ficar. Ah, que passou por uma casa de planta. E trouxemos uma jubóia linda. Eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente ficar aqui no lugar. E colocar o espelho. Aqui, ó. Aqui, ó. A bala do espelho vai virar a altura. Será que está pronto? Porque a gente vai colocar essa prateleira ali no voo de entrada. Tu quer marcar, né? Deixa eu marcar aqui. A gente vai ver se está dormitinho. A gente vai ver se está dando certo, né? É. Não, essa hora vai estar mais alto. A gente vai colocar no voo de entrada. Mas a gente está achando que vai ficar muita informação. Então, pra não perder essa prateleira. A gente vai colocar em cima desse módulo. Que lá na loja ela fica realmente em cima do módulo. E aí? Tipo assim. Eu posso botar ele. Aqui na parede. E você chega no móvel. Se faltar um centímetro pra lá, pra cá, só chega no móvel. Ah, tá. Entendeu? Mas eu acho que é um pouquinho mais pra lá. Sim. Só segura agora aquele... Tá bom de altura, vê? A altura. Mais alto, mais baixo. Mais alto. Não sei. Não sei. Porque a espelha... A forma do espelha funciona na altura da ponta é desse aqui. Um pouquinho mais alto, né? Mais alto. Tá bom? Tá bom, né? Então, eu faço um nicho. Então, eu faço um nicho. Se inscreva no canal. 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 Pelo menos essa parede não fica tão vazia. Sem nada. Eu acho que não precisa nem de a gente colocar mais nada aqui na sala. Senão vai ficar muita informação. A gente tava pensando em colocar quadro aqui. Mas acho melhor a gente nem colocar. Senão vai acabar ficando pesado. De tanta coisa, né? É, acho que assim já tá bom. Tchau. 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 O Mark infinito finalizou aqui o espelho que colocou no lugar e ficou bem legal esse cantinho. Gostamos. A gente tava pensando de uma forma de não gastar muito e colocar alguma coisa nessa parede e acabou que tivemos essa ideia e até que eu gostei que aproveitamos essa prateleira que Conjunto desse Móvel e eu nem vou limpar aqui agora Fez uma poeirinha aqui Vou deixar pra limpar amanhã Porque já tá tarde Pra ficar arrastando as coisas e fazendo barulho Pra não incomodar o vizinho Mas eu gostei Ficou legal Aí depois a gente vê alguma coisa pra colocar Aqui Deixa eu entrar no outro ângulo Agora essa parede não tá tão vazia